Now a Fla Caraca che Bere encrobou Olá, eu sou o PaneLeto o Vestido de Bronco Ele gosta de lavar ng خ Cala disso não é verdade Embora já tenha lavado na peda Estamos aqui para falar da suége, suége. É verdade que já levaste na peida? Sim, vamos comprovar ele. És capaz de mostrar os movimentos que eu fiz quando me estavam a estroncar o cagueiro? Boa noite. Olá, senhora lóbrega. Podes-me dizer o que é o suége? 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 Mas é a minha mãe que me veste, eu não sei nada de suége. Epá, mas já são 8 horas. Epá, eu tenho que estar na cama, meu. Olha o outro panoleiro de branco. Suége? Epá, suége é quando tomei a desmatába. Pá, uma taba meio reta, estás a ver assim, pelo meio do cu e toda a gente gosta, meu. Toda a gente gosta. Toda a gente gosta. Ih, pois é, meu suége, eu já experimentei, é muito bom, é mesmo bom, é isso, meu. Olha, tu és mesmo preto, é porque está escuro, é porque está de noite. És o pato Donald? Sim, sim, já me disseram que era parecido com o pato Donald, sim, sim. Mostre-me o meu suége, então. Boa noite, o que é que é para ti o suége? Suége? Epá, suége é quando tu vais à casa de banho mandar uma grande cagada e em vez de cagaste na sanita, cagas no bidé, pá, e depois sais da casa de banho a dizer assim, suége, e todas as pessoas pensam, epá, realmente aquele gajo não cagou na sanita e pronto, meu, ele tem muito suége mesmo. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Não concordas com o que eu disse? Eu, 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 eu... DJ Pedi caga, o que é que é o suége para ti? Eu, 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 não é? É. E o que é que eu preciso numa noite de suége, tiara? Hmmm... Azeite? Também para você, para ficar incontentes, claro. Dia 8, vamos estar aqui com bué da suége mesmo, tão a ver, meu, vamos cagar no chão, vamos cagar nos bidés, tudo menos na sanita, tão a ver, e depois saímos todos lá para fora e gritamos todos, suége, 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 e as pessoas pensam para saber o que é o verdadeiro suége mesmo, né? Suége Fire, a festa onde todos os azeiteiros vão. Tchau, tchau, tchau. Tchau.